A vida não é vida quando está envolvida na vida de uma mulher da vida Tem que falar A vida não é vida quando está envolvida na mulher da vida Você sabe o que é trabalíngua? Não A vida não é vida Você tem dificuldade para falar palavras? Um pouquinho Vem cá, vem cá Você tem dificuldade para falar? Não A vida não é vida Português Português Diga aí para mim A vida não é vida quando você está envolvido na vida da mulher da vida A vida não é vida quando você está envolvido na mulher da sua vida Fale comigo aqui, é coisa muito rápida Você tem dificuldade para falar? Tenho Tem dificuldade para falar? Porque você aprendeu português, inglês, francês ou espanhol Eu não aprendi a falar ainda não Não? E você está fazendo o que agora? Conversando Fala qual idioma? Português, inglês, francês ou espanhol? Português A vida não é vida quando você está envolvido na vida da mulher da vida A vida não é vida quando você está envolvido na mulher da vida Eu não sei falar isso não, meu amigo Você não sabe falar o que? Você sabe falar o que? Eu não sei falar Zer Rufino, Zer Rufino, você está onde, Zer Rufino? A vida não é vida quando você está envolvido na mulher da vida Quase acerta, quase acerta, muito obrigado A vida não é vida Esteja preso? Está ele Está ele Fala comigo aqui, você tem dificuldade para falar? Tem não? Não sei de nada disso Não sei de nada disso Você fala português, francês, espanhol ou alemão? Não sei de nada disso Meu amigo, é rapidinho, é rapidinho, é rapidinho Diga pra mim aí A vida não é vida quando você está envolvido na vida da mulher da vida? Não Não é mulher Tem que tentar Como é que é? Vem cá, rapaz, vem cá, rapaz Diga aí A vida não é vida quando você está envolvido na vida da mulher da vida? O senhor tem dificuldade para falar? Não Como é que é? Não Perguntei, gente Como é que é? Digo eu Envolvido na vida, você quer dizer? A vida não é vida quando você está envolvido na vida da mulher da vida? A vida não é vida quando você está envolvido na mulher da vida? É Jax, é o outro que correu E você é o que? É Givaldo Givaldo de que? Oliveira Ferreira Filho de quem? De Luís Teu pai e tua mãe Muito bem A vida não é a vida da mulher Quase acerta, quase acerta o menino lindo Quase acerta, quase acerta, muito obrigado Dada roda Dada roda Diga pra mim aí, a vida não é vida quando você está envolvido na vida da mulher da vida? Eu só estou envolvido só em Deus e Jesus Bahia, você tem dificuldade pra falar? Não, por enquanto não Então fale pra mim aí, a vida não é vida quando você está envolvido Na vida da mulher da vida É verdade, é verdade Não, é verdade não Eu quero que você fale Fala o que? Fica assim, como é o seu nome? Diga assim, como é o seu nome? Ah, Dó Givaldo Givaldo Ah, Dó Givaldo É Givaldo, rapaz Sim, Dó Givaldo Eu acabei de fazer uma pergunta, você tem dificuldade pra falar? Depende da pergunta Não, não é pergunta, você tem dificuldade pra falar? Não sei, depende da pergunta Não, não é pergunta, eu estou perguntando se você tem dificuldade pra falar Você aprendeu falar português, francês, espanhol, alemão? A vida não é vida quando você está envolvido na vida da mulher da vida A vida não é vida quando você está envolvido na mulher da vida Meu amigo, eu tenho a vestir aqui pra nós, elegerinho, elegerinho, elegerinho Você tem dificuldade pra falar? Não Então fale pra mim aí, rapidinho, viu? A vida não é vida quando você está envolvido na vida da mulher da vida A vida não é vida quando você está envolvido na vida da mulher da vida Acertou, 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 parabéns!